Fala galera, aqui nos Estados Unidos é assim ó, a gente trabalha na construção civil, daí o dono da obra aluga esses containers, essas garagens, tá bom? Curiosidade aí né? Tudo é refeito, refeito parque, as calçadas, tudo, tudo, arrancado tudo que é velho, nós, são várias companhias né, ou seja, várias empresas, que assumem um condomínio desse, entende? Aqui é um condomínio médio, quase para baixo, a gente fala nível de vida, tá? Mas olha que xodozinho, tudo xodozinho, então nós somos da marcenaria, a gente arranca geladeira, estufa, mas no caso fogão, tudo, 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 põe tudo novo, joga nesse caçambão, nesses lixos aqui, e a turma, daí põe as coisas nas garagens, para daí sim, eles ficam em hotel, a companhia põe em hotel, essas coisas tudo, para daí sim a gente refazer tudo, né?